Música Está no ar mais uma Agenda Cultural com os destaques do final de semana E estreia nesta quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil a sequência de Debbie Lloyd, Dois Idiotas em Apuros 20 anos depois, Jim Carroll e Jeff Daniels interpretam mais uma vez a dupla de amigos que pra variar vive se metendo em confusões Brought you your favorite candies Come on, Lloyd, you gotta get over her Mary Samsonite was just a girl That's it, kid Come on, come on, come on, spit it out God, yeah! Wait a minute, so you mean you have been faking for 20 years? And it was all for a gag? Yep That's awesome! Once you roll me inside, we'll get the nurse to take the catheter out of me We don't need nurses for that But don't you have to I like what you've done with the place Who's this? Oh, that's Butthole I found him out in the alley Why'd you name him Butthole? Because of this Good name, totally fits It's a postcard from Freda Felcher Harry, I'm pregnant, please call me What do you think it means, Harry? Lloyd, I'm gonna be a dad Look at the postmark 1991 I had a daughter I gave her up for adoption What if we go track her down? You're hot for my daughter What? Am I right? What? Am I right? I can't die Alaka ala I know she'll appreciate all the trouble you've gone to to find her Let's call her It's ringing Whoever this is, we're in the middle of something very important here This is your dad What? Hey guys, I know this is weird timing, but I gotta take this It's my dead dad She's got me on hold Mikey? Yeah, Grant? I've got the diamonds Mikey's listening They're underneath me Did you hide them inside this turkey? They're just above the giblets There's no diamonds in here And you're not my grandson Harry? She's got me You can cross that one off your bucket list Certamente as risadas serão garantidas ao longo de todo o longa Por enquanto, o filme ainda não pinta nas telonas aqui da cidade Mas já está em exibição nos cinemas de Joinville O horário das sessões você confere no jornal Correio do Povo nesta quinta-feira Começa neste sábado e segue até o dia 22 de novembro a vigésima edição do Jaraguá em Dança O festival, que não tem caráter competitivo, reunirá 1.810 bailarinos e 242 coreografias em diversos gêneros Durante a semana, o festival inicia às 20h, com exceção no dia 20, que não haverá apresentações A entrada custa R$ 5,00 e R$ 2,50 a meia entrada E mais informações no telefone 3275-2477 E nesta quinta-feira, a Colher de Pau Companhia de Teatro apresenta o espetáculo A Casa de Pólvora, no Sesc de Jaraguá do Sul A peça é baseada na explosão da Fábrica de Pólvora de Jaraguá do Sul, em 6 de novembro de 1953 Onde 10 operários perderam a vida A apresentação inicia às 20h e a entrada é gratuita Lembrando que os ingressos devem ser retirados uma hora antes do espetáculo No General Lio, o sol fica por conta de Rodrigo Seixas e Banda O Pala 69 O local abre a partir das 5h da tarde O cover artístico masculino custa R$ 15,00 e mulheres não pagam a entrada E a noite de sexta-feira será dedicada aos sucessos da cantora Amy Winehouse, no Blackbird O cover fica por conta da Banda Sweet Revenge E o local abre a partir das 9h da noite Os ingressos custam R$ 20,00 Lembrando que é só permitir a entrada de maiores de 18 anos E no mesmo dia, a Banda Scarlet, de Balneário Camboriú Traz o seu show pela primeira vez ao Sacramento Um Pan E no mesmo dia, a Banda Scarlet, de Balneário Camboriú E no mesmo dia, a Banda Scarlet, de Balneário Camboriú O local abre a partir das 8h da noite E a entrada custa apenas R$ 10,00 Tem nada como um tempo após um contratempo Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando, até quando? Não, não E como já dizia Jorge, maravilha Brain de razão Mais vale uma filha na mão Do que dois pais voando E o fim de tarde de sábado começa com uma homenagem especial ao cantor Chico Buarque Sob o comando dos músicos Jean Boca, Guto Machado e Zaya Freire, na Lico Bar A apresentação inicia às 5h da tarde E o convário artístico custa R$ 6,00 E o músico Bob Log III É atração internacional no Stannis Pub neste sábado Ele veio ao Brasil com uma turnê de 8 shows E Jaraguá do Sul entrou na rota do artista O local abre a partir das 5h da tarde Mas o show deve acontecer por volta das 11h da noite A entrada custa R$ 15,00 E vale a pena chegar cedo para evitar a fila E o conhecimento Transcrição e Legendas Pedro Negri